Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E eu separei 10 dicas e truques que com certeza irão melhorar a experiência de uso com o Galaxy A32 Então se liga aí, logo após a vinheta eu vou estar revelando quais são essas dicas e truques sobre esse dispositivo Beleza galera, mas antes de estar revelando para vocês quais são essas dicas e truques sobre o Galaxy A32 Eu quero te convidar a se inscrever no canal clicando no botãozinho vermelho aqui abaixo Não se esqueça do seu like, mano, o seu like é muito importante e é muito fundamental aqui para o crescimento e mudação deste canal E também ativa a notificação para acompanhar vídeos como esse no seu dispositivo, ok? Pessoal, então vamos lá, essas dicas foram retiradas com base na minha experiência E quando de fato eu peguei o Galaxy A32, mano, eu já fui lá, já fui configurando aqui tudo certinho Para deixar realmente do jeito que eu particularmente gosto E é exatamente, pessoal, essas dicas e truques que eu vou estar revelando para vocês nesse exato momento Pessoal, então vamos lá A primeira dica que eu quero passar para vocês aqui nesse dispositivo é exatamente navegação por gesto Mano, realmente isso aqui é algo espetacular Isso porque nós já temos aqui um ganho, né? Bem considerável de tela Até porque nessa parte de baixo nós temos uma tela realmente, ó, uma borda realmente bem excessiva Mas aqui, pessoal, nós temos realmente esse recurso que é muito bacana Que é a navegação por gesto E para você estar ativando esse recurso é só você vir aqui nas configurações A gente enrola aqui até visor Descemos aqui até barra de navegação, certo? E ativamos aqui, ó, gesto de deslizamento, certo? Quando você configura o dispositivo ele vem dessa forma, ó, com os botões Vamos aguardar um pouquinho até aparecer Cadê os botões? Agora apareceu Então ele vem exatamente dessa forma, pessoal Então notem que realmente já é uma perca considerável aqui de tela, tá bom? Então todo espaço é válido, né, pessoal? Aqui na tela Então a gente realmente tem que poupar ao máximo Então notem, ó, que realmente você tem um ganho Não tão grande, obviamente Mas um ganho realmente bem mais considerável de tela nesse dispositivo A segunda dica e truque é exatamente você acionar a câmera de forma rapidamente Apenas pressionando o botão duas vezes aqui no liga e desliga Então como vocês puderam perceber, realmente Isso aqui é muito útil na situação em que realmente você vai pegar o dispositivo Para tirar uma foto rapidamente e tal Então para ativar esse recurso vocês vão vir aqui em configurações Recursos avançados Tecla lateral E vai ativar essa opção, pessoal Início rápido da câmera, tá bom? Você também pode estar configurando aqui para abrir determinado aplicativo Ou jogo, tá bom? Então pode ficar à vontade aí Mas eu particularmente prefiro dessa forma A terceira dica é exatamente você deixar o seu dispositivo em superfície E assim que você de fato pegar o seu dispositivo Ele já irá acender como de fato fosse aí um Samsung Ou então outros dispositivos que nós já temos aqui no mercado nacional Então você vai pegar o dispositivo assim, pessoal Não vou apertar botão nenhum, como vocês podem ver, ó Levantei para mim Ó, peraí, não funcionou Vamos lá Pegar o dispositivo de forma rápida Ó, agora funcionou, certo? Foi porque naquela hora eu peguei e não levantei assim com bastante rapidez Então como vocês puderam perceber Ele é bem mais prático Você não aperta botão nenhum E automaticamente ele já acende a tela para você Então você vai vir aqui em configurações Recursos avançados Movimentos e gestos E você vai ativar aqui, ó Essa opção, levantar para ativar A quarta dica e truco, pessoal É exatamente você Sempre a tela acesa Enquanto você está utilizando o dispositivo Digamos que você está Navegando na internet E de repente o dispositivo apaga Exatamente porque Às vezes o tempo de Aqui, ó Da luz de fundo que você deixou Foi 30 segundos 15 segundos Então quando expira esse tempo Automaticamente ele vai lá E fecha a tela do dispositivo Mas caso você realmente queira Permanecer sempre com a tela acesa Enquanto você estiver olhando para ela É só você vir aqui, pessoal Em recursos avançados Nas configurações, ok? Recursos avançados A gente vem aqui em movimentos e gestos E a gente vai ativar esta opção, ó Tela ativada durante a visualização Então independente do tempo que você colocar Enquanto você estiver olhando para a tela do dispositivo Ele irá permanecer aceso A quinta dica é para você tirar print Sem apertar nenhum dos botões Obviamente você pode tirar print Aperta no botão de menos E o botão liga e desliga dessa forma Mas como vocês podem ver É algo um pouco desconfortável, tá bom? Ó, como vocês puderam perceber E você vem aqui E consegue ajustar Você consegue recortar E tudo mais Ok Aqui você consegue Fazer os ajustes necessários Mas pessoal Realmente Para mim É algo um pouco incômodo Você tirar print dessa forma Então existe um recurso Onde é possível Você tirar print Apenas fazendo Esse movimento com as mãos Certo? Você deslizando da esquerda Para a direita Ou da direita Para a esquerda Ó, vou apagar aqui novamente Vou fazer para vocês verem direitinho Certo? Ó, digamos que eu queira fazer Da direita para a esquerda Vocês fazem de forma bem rápida E aí como vocês puderam perceber Realmente o print Ó, até acabou ativando aqui O painel edge Então você vem aqui Faz o recorte Faz o rabisco que você quer Salva o print E envia para aquela pessoa Ou então Para a empresa que você quiser Então para você ativar esse recurso Você vai vir em configurações Recursos avançados Movimentos e gestos E vocês irão ativar Este recurso aqui pessoal Desde a lateral da mão Para capturar Certo? Então pessoal A próxima dica e truque Que eu vou ensinar para vocês É o seguinte Digamos que o seu dispositivo Está sobre a superfície E de fato você não quer pegar O seu dispositivo Porque se você pegar Ele vai acender e tal Mas você não quer pegar Quer digamos Visualizar a hora Então ver se chegou Alguma notificação importante Então você quer apenas Toca na tela e acender Então existe um recurso Onde é possível Você dar dois toques na tela Ele acende Como vocês puderam ver E dois toques para ele apagar Ok? Então para você estar ativando Esta funcionalidade Este recurso É só você vir aqui Em configurações Mais uma vez Certo? A gente enrola aqui Até recursos avançados Movimentos e gestos E a gente ativa Essas duas opções Ó Tocar duas vezes Para ativar a tela E tocar duas vezes Para desativar a tela Certo? A sétima dica pessoal Exatamente você obter A tela cheia Neste dispositivo Então como vocês podem ver Nós temos o note Na parte de cima E alguns jogos Não reconhecem No caso Esse pedacinho de tela Então obviamente Vai pegar abaixo Do note para baixo Então algumas pessoas Realmente se sentem um pouco Incomodadas Utilizar dessa forma Porque já estão acostumados A utilizar em tela cheia E etc Então mano Para você estar ativando Esse recurso Só você vir aqui Em visor A gente enrola A gente enrola aqui Até aplicativos em tela cheia E aqui nessa funcionalidade Nesse recurso Você irá escolher Quais aplicativos Você quer Que de fato A tela seja de fato Expandida Tá bom? Então vou colocar Call of Duty Free Fire Max A princípio Os jogos Que eu particularmente Jogo aqui nesse dispositivo PES 2021 E só Tá bom? E aí você vai obter A tela cheia Nesse dispositivo De forma muito rápida E muito simples A oitava dica pessoal Exatamente você obter O painel Edge Nesse dispositivo Tá bom? Então muitas pessoas Não utilizam esse recurso Muitas das vezes Não conhecem Tá bom? Então o painel Edge Ele irá lhe proporcionar Aí um atalho Tá certo? Para poder facilitar Digamos assim A sua navegação Aqui nesse dispositivo Então digamos que você Está fazendo determinada coisa Aqui a aplicação Nesse dispositivo E você simplesmente Abre um pop-up aqui E você continua Digamos visualizando Ali assistindo O seu vídeo No YouTube E continua navegando Aqui no Instagram Como aqui Por exemplo Certo? Então é muito fácil Muito simples E para você estar ativando Pessoal esse recurso aqui Vou estar excluindo aqui Beleza? Para você estar ativando Esse recurso Só você vir em Configurações Visor E você ativa aqui Painéis Edge Tá bom pessoal? Então existem muitos Aplicativos que você Também pode estar configurando E jogando aqui Para o painel Edge Ok? A nona dica pessoal É o Quick Sharing Então se você possui Um outro dispositivo Samsung Ou então algum parente Que possua de fato Um outro dispositivo Samsung Você pode enviar arquivos De forma muito rápida Muito simples O arquivo original Tá bom? E totalmente sem fio Através do Quick Share Pessoal ele está localizado Bem aqui ó Quick Share Ok? Então você consegue Transferir a sua foto O seu vídeo Aquele documento em PDF De forma muito fácil Muito simples Apenas através Desse aplicativo aqui Então pessoal Outra dica O que eu quero passar Para você Nesse dispositivo Exatamente Você poder gravar A tela desse dispositivo Para postar no seu Conselho de jogos No YouTube Ou até mesmo Mostrar para o seu amigo Que você é o Bambambam Então pessoal Vocês vão vir aqui Em Game Launcher Vão clicar aqui Nesses três pontinhos Galera aqui em cima Certo? E aí você vai estar Escolhendo aqui pessoal Ó A resolução Certo? E na hora que de fato Você estiver jogando O jogo Que você quiser Aí você sim Vai poder ter a possibilidade De estar gravando A tela do seu jogo Certo? Então pessoal Essas foram as dicas E truques Sobre o Galaxy A32 Espero que você Realmente tenha gostado Delas Caso tenha ficado Com alguma dúvida Suggestão Sobre esse dispositivo Eu peço a você Que deixe abaixo Nos comentários Que eu terei o maior Prazer de estar Te respondendo Certo? Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço E até os próximos vídeos